Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, deixa o likezinho, se inscreve no canal E hoje eu vou continuar aqui no Rádio Babyframe, gente, tem uma missão que é de captura Eu tô quase liberando séries inteiras, gente, ó Que é aqui, ó, opa, desculpa, Lex, captura O que a gente vai fazer? Vai ser uma missão rápida Eu nem vou mostrar vídeo agora, vou mostrar no final, que é assim O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa Titânia Vai usar o 4, que é o ult dela Vai sair voando atrás do bicho Caiu A gente vai apertar o 4 de novo Vamos usar a milizinha, inseminar o bicho e correr Falou? Tem que ser uma build muito rápida Aproveitando aqui, gente, vamos, nossa, já deixa o like no vídeo aí, gente, né Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Que você vai viver Deixa deslike no vídeo Que você vai Rapidinho Ó, gente, usei o 4 Tô aqui em forma de De... Acho ruim, né Ó lá, vou soltar pra ir rapidinho, ó Não pega tempo, vamos lá É tipo, é só matar o cara que a gente quer matar Tão lá, cadê, 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 cem metros Pode ter, vamos lá, bem escondido Tá ali Ó Meta bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Vamos ver o 4 aqui agora e vamos... Nossa, socada! Vai embora não! Pô, tá aqui, ó! Nossa, ele entrou bem no lugar que tá ruim de matar ele, hein? Morre! Ele travou ali, não teve jeito. Ah, vamos ver. Agora de raiva eu vou usar o ult aqui. Usar o ult aqui. Vamos lá, cadê você? Vai ter que ser assim, na pistolinha. Não mata ele, não matei ele, não matei ele, não matei ele, não! Vamos lá, de novo. Aí! Vou virar teno. Cadê, cadê? Ele entrou num lugar muito ruim pra mim fazer as coisas, mas tudo bem. Tem que ter um monte de vida, então. Beleza. Espero que não vire assassinato. Agora sim, pegou aqui, caiu pra fora. Beleza? Olha lá. Depois eu vou ver que dá pra ficar um pouco mais forte, gente, essa arma, tá? Só tem que pôr forma, né? Eu tô com zero forma essa aqui, tá? Eu tô com um pouquinho, depois eu vou dar uma caprichadinha nessa build, pra deixar mais forte. Beleza, ó. Então vamos embora. Taca-lhe palma, velho. Correndo, começa amanhã. Dá pra onde, ó. Corta o caminho. Aqui, por aqui. Vambora aqui, ó. Mata mosquito! Mata mosquito! Mata não! Deixa aqui, mosquitinha. Ó lá. Pode dar o blink, mas eu me confundo todo aqui, então deixa aqui pra vocês verem. Aqui, ó lá. Eita bichinha mosquitinha! Ó lá. Vamos usar a buildzinha. Dá pra melhorar bem essa build, gente. Dá pra melhorar bastante. Porque... Só que vai... Essa bichinha... Essa aqui, eu te falo. Na minha conta principal tá com 11 formas. Aqui essa tá com... Acho que usei... Acho que uma forma. Então assim, dá pra ficar forte? Dá! Vai muita forma? Vai! Vai muita forma. Mas essa aqui dá pra fazer, tá? Provavelmente eu devo fazer uma... Investir mais umas forminhas nela aqui. Porque você tem... Só que o legal é que dá bastante maestria, gente. Porque ela vai bastante coisa interessante. Ó o que ela tem. Vamos lá. Mostrar nossa titânia aqui, ó. Vamos lá. O que que ela tem. Ela tem uma arma e tem uma espada. Beleza? Se eu vim aqui, ó, aprimorar, ó. Pra vocês verem, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui. Acho que não coloquei nenhuma forma. Ó, não coloquei nada. Tá vendo, ó. O legal... Ela já vem com... Com o catalisador, tá? Só que... Pra usar os modsinho legais aqui, ó. Tá vendo, ó. Vários primes, tá vendo, ó. Esse aqui é legal. Pra usar. Esse aqui dando critico também é legal, tá? Só que tem que colocar mais forma aqui, ó. Eu tenho que abrir mão das forminhas. Vou colocar mais umas duas formas aqui, pelo menos, tá? Aqui nessa arma também que é legal, ó. Aprimorar. Não sei se eu coloquei forma. Não coloquei forma também. Tem problema com a forma, né? Vai mais umas duas formas também. São quatro, hein? Quatro formas. E na titânia aqui, o que a gente poderia colocar? Acho que mais uma forma aqui, provavelmente. Mais uma forma aqui. Colocar um umbral. Um umbralzinho nela, hein? Deixa eu ver se acho que seria interessante, ó. Intensify, né? Alguma coisa assim parecida, né? Hum... Beleza, gente. Eu usei esse aqui, ó. Essa foi a habilidade que eu usei hard captura. O que acontece? Olha só. Como a gente tava fazendo a captura e tinha que ser muito rápido e não morrer. Mas eu morri uma vez, porque o bicho foi no cantinho lá e eu comi bola, tá? Ó, eu usei o Aviator, ó. Dano reduzido em 40% quando tinha no ar. Show, porque a titânia... Você usou quatro dela. Ela vira uma mini Ashwing, tá? Um mosquitinho. Então você recebe menos dano. Joguei aqui o Steel Charge, além de caber tudo aqui. Lembra? Ela tem uma pistolinha, então... E tem uma arma primária, uma melee. Você pode usar essa melee com esse dan aqui. Também bate bem. O Preparation, gente, eu usei pra poder ter mana, tá? Tô com o Flow aqui, ó, tá? Entrei na missão, já entro com energia máxima lá. Usei o 4 e fui embora, tá? Intensify, coloquei aqui pra dar mais força, tá? Então você vê aqui, ó. Depois vocês vão ver com mais calma aqui, ó. Até podia ter usado outras coisas, ó. Podia ter usado o 1, não usei os inimigos, tá vendo, ó. Inimigos que se confundem, largam suas armas. Isso seria legal. Tá vendo? Acabei em bola ali, ó. Como eu jogo um pouco de titânia, acabei esquecendo isso aqui, ó. Só fui na zona 4 igual um louco. A 2, olha só que bacana. 1. Inimigos que se confundem e largam suas armas ao serem levantados ao ar. Aliados próximos ficam imunes aos efeitos de status. Segundo o botão da habilidade para conjurar a imunidade na titânia. Hum... É, faltou isso aqui. Eu confesso. E vai ficar assim, gente. Não tem edição de vídeo, não. Errou, tá certo. Ó, o 2. Altere e extraia um dos 4 tipos de efeitos diferentes dos seus inimigos. Efeito de Trons reduz o dano recebido. Efeito de Duos prejudica a precisão dos inimigos. Tá vendo, ó. Eu acabei não usando nenhuma das habilidades, tá vendo, ó. Ó, a terceira. Cria um enxame de borboletas que transformam os inimigos num irrevestível e irresistível feixe-luz. Quer dizer, aquela hora eu morri de bobeira porque eu não usei magia nem 1, nem a 2 e a 3. Só fui na 4. Tá? Então o que eu podia ter feito? Podia ter descido aqui da ult dela, tá? Jogar da 1, 2, 3 dos inimigos e ser feliz. Vou torcer aqui. Tá bom, gente? Aí tá aqui mais força aqui, né. Então, quer dizer, a força aqui vai oscilar bastante aqui, ó. Tá vendo? Custo, duração. É, duração também aqui, ó. Seria legal colocar alguma coisa, tá? Dá pra mexer bastante, né, sabe, gente? Dá pra mexer bastante. Aqui foi só uma coisa. Eu vou fazer depois. Eu prometo que eu vou trazer um outro vídeo. Vou tentar não colocar muita forma aqui, tá? Vou ter qualquer forma. Eu vou achar mais uma aqui. Remodelar essa build aqui. Mas... Funcionou, né? Funcionou, tá dizendo? Quem quiser economizar aqui com uma forma. É possível fazer uma Titânia que dá pra fazer um asco pelo menos captura, tá, gente? Mas pra ser eficiente mesmo. Pra você sair rebentando os bichos. Você vai precisar colocar aí mais umas forminhas aí, infelizmente. Você vai ter que gastar. Não tem jeito, né, gente? Então... Deixa o like no vídeo aqui, tá? Lembrando que a gente tem live segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não, tá, gente? Sábado e domingo não, porque tem descansar também. Senão... Pessoal... Alguém vai dar impeachment daqui a pouco em mim. De ficar tão longe assim. Falou, gente? Like no vídeo e até mais. Valeu, pessoal. E deixa o like no vídeo. E não esquece, tá? Deixa o like. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Deixa o like. Valeu, pessoal. Gente, lembrando. Quer perguntar alguma coisa pra mim? Escreve aqui embaixo no vídeo. Pergunta pro Baby Teno o que que ele acha de tal coisa. Pode ser perguntar dos vivos ou dos mortos. Tu que sabe, não tem importância. Eu respondo, tá bom? Pode ser do jogo. Pode ser de alguma coisa que aconteceu com a sua vida. Se tem uma resposta, uma previsão. Pergunte pro Baby Teno. Baby Teno responde. Fui. Tchau.